A Fluminense foi derrotada pela placa do Rio por 2x0 no meio Monumental Núñez na Argentina. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o fato Felipe Melo, defensor tricolor, ter sido enquadrado pela polícia local. De acordo com TYC Sports, a provocação do brasileiro, imitando uma galinha para os fãs placas de Rio, foi classificada como um gesto que incita a violência. Os apoiadores do clube argentino são chamados galinhas da Boca Juniors, seu maior rival. Assista a provocação.